Eu sou... Sou do Anachim Hahahaha Tupa essa porra filha da puta Ela fode com o mod sentando no chão Tupa essa porra filha da puta Ela fode com o mod sentando no chão O DJ que está tocando desse jeito Me que sendo Tupa essa porra filha da puta O DJ que está tocando desse jeito Me que sendo Me que sendo Vai na coreografia Me que sendo Me que sendo Vai na coreografia Me que sendo Me que sendo Me que sendo Vai na coreografia Olha o que ela faz Essa mina é um perigo Essa mina é um perigo Passe o seu rol Poder em um safado Essa mina é um perigo Poder em um safado Vai na coreografia Essa mina é um perigo Não é um perigo Não é um perigo Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado.